Salve, Academia War Robots Brasil te ensinando do básico ao avançado sem gastar nenhum centavo. Quem tá falando dessa vez é o Otávio e no vídeo de hoje, dupla de Mars. Pega a minha torreta aí, Murilo. Tá só falar, ó, já focando, cê é louco. Hoje a gente tá com a duplinha de Mars, rapaziada. Eu tô jogando aqui na minha conta Steam, numa liga intermediária, e o Murilo tá jogando com a conta iniciante ali na Liga Diamante, né? Exatamente. Hoje trouxemos aí um negocinho diferente aí, né, pra galera que tá começando no jogo, que tá mais no começo. Aí pra vocês poderem ver como é que são as partidas aí e tal, ver como é que a gente se comporta, como é que a gente interage. E por aí vai, né? Vocês vão vendo. Dá-lhe, Duna, dá-lhe, Hippie. Hippie, Hippie, Dune, tá difícil aí, me calma. Eu tô na contenção, eu tô de olho. Esse Engler aí tá tankando, hein, velho. Nossa, ele tem MK3, mano. Ave Maria. Não, eu cheguei atrás do... do mano lá de... do outro mano lá, doidão. Deixa eu ver se a mira também tá boa aqui, né, porque... Traz a batalha... Sacar a torretinha aqui, galera, que esse Engler tá dando muito trabalho, velho. A arma dele tá em MK3, talvez ele esteja também, mas... Eu consegui levar. Beleza, vamos recuperar o farol? Nossa, agora eu vi, mano. Tava... Esses dias eu entrei pra jogar, mano. Não sei se foi você que foi dar uma loprada, mas tava com todas as miras ligadas, mano. Que ódio. Eu fiz um desafio, mas foi na minha conta de jogar com todas as miras. Não foi na sua não, mano. Mano, eu entrei e tava todas as miras ligadas na minha. E eu... Mano, eu fiz live, umas duas lives assim, cara. E eu falei... Caraca, mano, tá estranha essa... essa mira, cara. Porque, tipo, pô... Não tá do jeito que era pra tá. Tá indo pros negócios nada a ver. Eu miro num cara, tá indo pra outro. Eu faço uma coisa, tá indo pra outro lugar. Já matei um maluco da Duny ali. E aí sim, se lascou. Mano, eu matei aquele cara de Engler. Ele botou mais um Engler e eu levei pra falar também, velho. É, acabou pra assar daqui nesse meio, fiote. Não, não fui eu, não. Pior que eu fiz esse desafio das miras, não mudou muita coisa. Porque eu uso muito a mira manual. Eu travo muito a mira. Não, eu uso também. Mas aí, por algum motivo sinistro... Sei lá, não tava funcionando. Tipo assim, às vezes eu até tava normal ali, né? Tentando usar a mira normal sem travar. E aí dava uns bugs sinistros. Nossa, eu acostumei a travar ela pra todas as armas, velho. Acho que é porque eu sou meio cegueta. Aí tipo, eu tô jogando de Spear. Trava a mira. Também assim, mas às vezes... Acabo esquecendo. Ah, vou deixar sem, né? É, não. Tá tranquilo. É, não dá pra confiar, não. Mas não era eu, não. Não era eu, não, velho. Não fui eu, não. Galera, eu vou tacar a torretinha ali em cima, velho. Que ali em cima é o ponte pra pegar a rapaziada que tá escondida, tá vendo? Ali é esquema, velho. Ai, sai fora, amigão. Ai, o nome do cara é Pathfinder. Muito bom. Leva. Com azar, hein. Nossa, o time inimigo nem tá reagindo, mano. Não pegaram nem o farol, velho. Oh, nem o da base, mano. Nem o da base. Calma, botaram o charanga. Foi só falar. Pega aquele Lynx ali também. Triple kill. Vamos pegar o farol aqui. Vai ficar cinco faróis logo. Essa partida aí os caras tá uma vergonha aqui só, velho. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Dá pra levar mais um? Levei. Navé a Valon. Vou tacar na Navé a Valon que eu ganhei, rapaziada. Valon nível três mesmo, é isso. Não faz muita coisa não, galera. Vou botar o auxílio só pra comemorar, rapaziada. Show. Então, né, ai vai rolar um anti-cheat aí, né? Pelo menos os caras anunciaram na próxima atualização, 10.4, né? Mano, eu vi esse anti-cheat aí. Na verdade, tipo, eu acordei, aí tinha notificação, só que era do Twitter, né? Aí eu nem pensei, nem raciocinei. Cliquei e não abriu. Falei, nossa. Agora eu tô sem saber a informação, porque eu não sei mais onde eu vi. Aí eu fui ver no Discord e não tinha. Aí me mandaram um print do Facebook. Então, lá no Facebook ainda tinha essa informação. Acho que a gente tinha pensado, pô, já era 50 mil ou menos da multa aqui. Mano, de vez em quando eu abro, tipo assim, pela notificação do Twitter alguma coisa. Porque as páginas gregas continuam postando, né? Aí depois que abre e não carrega nada, eu... Aff, esqueci, velho. Ó, já tá os maluquinhos de Harry Kane lá aí, ó. Só os asiáticos da Harry Kane, né? Mano, tem um crise de Ripper ruxando na nossa base. Eu vou deixar ele lá, mano. Eu vi, velho. Negócio é mesmo achando a base dos caras também. Aí, então, eu tentei. Um ou dois jogando só. É. Eu tentei pegar aquele crise de Ripper na altura ali, mas é um duelo meio chato. Então eu vou pra cima dos caras mesmo, galera, que é melhor. É, não. Larga lá. A melhor coisa que vocês podem fazer é... Deixa os caras quietos lá. Ó lá, ele tá lá. Ele foi pra nossa base mesmo, por spawn, velho. Oito. Mas aí é péssimo, porque a Ripper demora muito pra carregar. Se botar um contra o Raider lá, a gente já pega. Aí é o problema do cara, né? Se ele quer ser insano. Aí já não é com nós, né? Não é. Não é comigo. Esse nem é meu departamento, esse negócio, não. Vou pegar aqui o cara da Harry Kane. Nossa, tem três caras de Harry Kane bizarro. E aí, pô. Tá aí. Por que eu perdi meu robozinho aqui? Que limpeza. Eu vou atrás de levar esses malucos. Eu tenho Link Sharpão pra pegar o crise de Ripper. Eu vou pegar... Ah, levaram. Maravilha. Não, tem aqui no Sabazinho. Tá doido? Ah, tá ali. Ah, tá. É que ele tava no spawn, aí eu não vi mais. Ah, levaram, né? Aí eu pego ele. Eu tenho altura pra pegar. Não precisa se importar muito com ele, não. Ah, só joguei a... Explosãozinha aqui pra... Ah, já ajudou. Você é louco, God. Vou dar uma caçadinha nele aqui. Ah, um crise de Ripper que tá jogando, pelo menos, né, galera? Não tá parado lá na base, mano. É, amigão. Pode fazer isso aí que você quer fazer. Eu vou descer aqui e encher seu saco. Chama. É, vai embora. Vai embora, rapaz. Deixa eu travar a mira aqui embaixo pra pegar a altura nele certinho, galera. Ó, ele tá indo em zigue-zague, mano. O cara tem um molho, velho. É, vai. Aí ele ficou visível. Mas aí não adianta muito, né, amigão? Levei pra vala. Ó, o cara tava jogando mó bem, galera. Assim, na medida do possível, né? Na medida de um crise de Ripper, ele tava jogando até que bem. Beleza, double kill. Garante esse farol aqui, beleza, maravilha. Vamos pegar o Delta. Vamos ali embaixo, que tem um cara com pouca vida. Um de Hurricane a menos. Boa, já levou um nice. Já, pô, já. O negócio dessas pargiras, galera. Mano, essa aqui tinha três. Metade do time dos caras era aqueles automáticos de Hurricane. Mano, só foca em levar os caras só, entendeu? Sim. Não, e outra coisa. Quando tem, tipo, muito cara de Hurricane, eles não pegam o farol. Não pegam, mano. É, então aí você vai ganhar. E aí o ponto é, você tenta pegar esses caras pra quê? Você ganhar intel dessas armas. E aí você vai tomar menos dano pra elas. É. O bagulho é você derrotar os caras de Hurricane, não é verdade? É, isso é importantíssimo, mano. Tem que, tipo assim, ir atrás muito dos caras pra você poder pegar o intel dessas armas. Nossa, o cara destruiu e botou o Hulk. Mas esse cara aí vai jogar de Hulk mesmo? Ou é um Hulk que sai andando pra frente, faz qualquer coisa? Mano, tem uns que eles, tipo, é no automático, né, esses bagulhos. Então ele meio que... Esse aí tá até jogando, viu? Tem uns que fica parado na base, aí levanta, voa e atira. Aí cai, levanta, voa, atira e cai. Não, mas não é esse aqui não. Esse aqui é outro Hulk, ó. Eu acho que o Hulk tá automático. Ele tá só pulando e atirando pra frente mesmo. E usando habilidade também. Ficar na minha Valon aqui pra ajudar um pouco. Segura, vai, vai, vai. Ai, o bode tá me levando. Levei o bode na torretinha. Oxe, como que eu levei na torreta? Essa base aí, o Marcos tá bravo com nós. Ok, e os automáticos aqui estão online, viu? Os caras formaram muito, só deu tempo de carregar o Titã. Porque normalmente quando você leva, ou os caras quitam, ou os caras botam os robôs, mano, nada a ver. Ou bota mais Harry Kane. É, não, é que eles formaram muito tempo, né, mano? Demorou pra chegar neles. Mas não foi atrás tão cedo. É, então, até foi, mas tava com o robô errado. Aí os caras do nosso time passaram mal também. É, eu, quando eu tô contra esses caras, aí eu faço a tática de pegar todos os faróis. Porque a partida acaba muito rápido com quatro faróis. Então, não precisa ir por as leis. Se você quiser ganhar a partida, você pega todos os faróis, se esconde e deixa os caras atirando rapidinho a partida acaba. É, porque eles não vão pegar faróis, mano. E os dois que estão jogando, assim, pra valer, não vão pegar todos os faróis. É, então. Tirar de cantinho aqui, galera, só com a arma da esquerda. Meu Deus, que é isso aqui, velho? É, porque também os caras estão de Hulk, né? E o Hulk é difícil de você vencer quando a liga é mais baixa, se você não tiver com a arma de míssil de gelo. É, não tem muitos counters, né? Não tem arma de fogo, não tem arma de míssil de gelo. Porque pra você quebrar na força bruta, demora muito. Tá, levei um B-remote aqui. O Randalzinho também tá dando um mau trabalho, mano. Tá, tem um Typhoon lá. Ele vai usar a habilidade de mim, galera. Não tem muito o que fazer, então eu vou usar a minha antes. Pra não tomar a dele tão cedo. Pra ver se é bom, acho que se esse anti-cheat é cuidar também desses caras no automático, aí vai ser bacana. Cara, eu achei muito legal, inesperado, assim. Claro que a melhor solução pra hack é um anti-cheat, mas eu não... Imagina que ele não colocar um anti-cheatzão assim, pá, tá ligado? É, o pessoal tava falando que talvez ele deixasse pesado o jogo e tal. Porque em outros jogos ele deixa, mas... Ou é isso, ou é ter os hacksão, né? Ah, mano, se o jogo precisar ficar um pouquinho mais pesado só pra tirar os hacks, tá ótimo, velho. Tipo, como que a implementação de um anti-cheat é algo negativo pro jogo? Não tem como ser, tá ligado? É, só... Não é de todo negativo, né? Tem só parte negativa que pesa um pouquinho ali e tal. Mas se ficar, tipo, pesadaça de não rodar em lugar nenhum, aí... O cara vai acabar atirando por um tempo, aí vai reformular, botar de novo e vai. Ah, eu acho que vai ser bom, galera. Eu acho que vai ajudar muito contra esses hacks aí que fica parado na base, no automático. E principalmente contra aqueles hacks de habilidade que tem, tipo, o Raptor dando vários pulos, tá ligado? De velocidade também tem. É, esse aí de velocidade eu não vejo tanto, assim. Mas esse ano começou a aparecer mais mesmo. É, é que o de velocidade ele é mais difícil de você pegar. Você tem que estar muito atento pra ver, porque aí do nada o cara tá mais rápido. Ah, beleza. Você não conhece o robô, você não vai perceber. É. Ah, igual aquele que a gente viu também numa partida, o cara de hack de Quantum Raider, lembra? Ah, é, tinha também. Nossa, esse aí de Quantum Raider eu nunca tinha visto, mano. É, então, aí você não sabe, você não manja dos robôs, não manja das coisas, você deixa passar. Não sabe o que é hack. É, você acha que o cara tá com Quantum Raider, da ouro que a arma puxou a mira, alguma coisa assim, né? Ó, o cara usou a segunda habilidade do Anger, porque ele matou alguém. Tá com a pilota Silvia. Se eu não soubesse, eu poderia falar que ele é hack, tá ligado? Dá ajuda aqui. Ô, obrigado, amigo. Próximo passo, eu vou levar os Hurricane. Eu vou aplicar essa operação aqui lá na base dos caras. Ah, não, mano. Ô, tô pegando muito cara com o mesmo robô, ele botou outro Angler, velho. Ô, meu Deus, na outra partida foi a mesma coisa, mano. Pode ser o mesmo cara. Não, aquele cara era o Pathfinder, né? Ele botou dois Anglers também naquela partida, mano. Eu não entendo. Caraca. Como que os caras tem robô igual assim, velho? E eu quando já os dois robôs no lugar, já enjoo já. Você é o, Ra. Você é o, né, fiel? Tô te vendo. Tá, vou tacar aqui a torreta na base dos caras, pra tentar pegar o Hurricane. Esse Jalfion vai levantar voo, galera. Vou ficar de olho nele, que ele tá doido pra levantar voo, ó. Aí eu ligo meu quebra-escudo. E aí vamos de valinhas nele. Ai, faltou um tiro. Nice, levei. Vamos lá, o Serge, com aquele Angler dele. Já fui eu, já. Maravilha. Ah, usou o Phase Shift agora. Ah, o cara me travou com o Erebus, mano. Minha torretinha parou do nada. Tá, eu vou pegar um Imugo. Aí buscar esses caras. Tá de quê? Ficou de, ah. Ficou de Typhoon. Tá, beleza. Nossa, o Hurricane já me pegou aqui, meu Deus. Pega o Hall. Que maravilha. Vou descer aqui, pra também não chegar tão perto, galera. O Moridor já tá fazendo a boa ali já, com o Typhoon. Ixi, levaram. Todo mundo virou em mim, mano. Do nada. Todo mundo nasceu e ficou olhando pra você, realmente. Tem um portal da base, eu acho, pro meio, mano. É, eu vou ver se eu consigo pegar. Ai, me pegaram aqui, o Erebus safado. Ah, por que que eu deixei esse portal pra você? Era pra deixar que você se lascar, mano. É, eu tava chegando ainda, mas não precisava ter deixado não. Podia levantar voo. Mano, nem vi, mano, o Erebus. Mas eu botei aqui um Lynx com o arpão pra pegar esse Erebus aqui do meio. Tá jogando bem ele, velho. Tá extraída dele aqui pra você. Boa, ele tá viajando aqui na paçoca. Ô, amigo, beleza? Boa noite. Aí, agora que ele olhou pra mim, eu taco aqui minha invisibilidade. Ele tá com a nave mãe. O cara tá jogando bem, velho. Que isso. Você tá jogando, pô. Ele compensa os que estão away. É, o balanceamento aqui. O cara joga bem, comparado aos outros. Você é louco. O Sergi aqui tá chatão com esse escudo físico dele. Ah, não. O cara é bom. O cara é bom mesmo, velho. Nossa, lascou. Vou deixar o Sergi aí em paz. Tem um escorpiãozinho lá. É o mesmo cara de Erebus. O cara é bom. Vamos atrás dele, então. Quando o cara tá bom, assim, a gente tem que dar uma atenção especial pra ele, galera. É, mano, essa eu me lasquei, porque ele tem Quantum Raider. Hum, me lasquei. Avancei muito. Ele não foi minha, amizade. Sai, Sergi! Nossa, lembrei do ChronoCross agora. Eita, agora você falou a primeira vez. Eu falei, oxi. Ai, paz e shift. Eu tenho que pegar esse cara aqui, porque ele tá muito chato na partida, galera. Ele tá jogando muito bem de Scorpion. Tá sendo um problemão. Executa, executa. Executei. Ai, agora o Sergi. Nossa, galera. Como o League de Arpon é chato, velho. Dei mó trabalho pros caras, mano. Nossa. Aí, como é que tá a partida? Tem o Sergi. Tem muito robô ainda. Vou botar os meus robôs. Tá, vou botar o Kuri aqui agora. Tá com a minha habilidade, que o cara já tá com o Arbicane, que eu vi lá de longe. O Kuri, apesar de ser o Kuri, galera, não tá muito pá desse meu, então. Por isso que eu deixei ele pá depois, porque ele não é tão forte ainda aqui. Tá, aquele cara é o cara bom, né? Ele tá de quê agora? Nossa, esse Anger de radiação ainda vai nerfar essas armas, velho. Os caras usando o Angler, mano. Mano, o Angler, o bagulho dá mó dano, cê é louco. É muita, muita arma, cara. Quatro armas, velho. Nossa. Aí também dispara muito rápido, né? Cê não tem tempo de reação do negócio. E diga, mas vai continuar bom essa build do Angler ainda. Vai dar muito dano. Vai, pô. Mas só esse nerfzinho faz a galera parar de querer usar já, também. É, usar tipo o Yomu pra ruxar, mano. Aí é loucura, já. Não, depois do Lynx de radiação, não... Aí é o fim do mundo. Tudo bem que eu tô com o Kuri de radiação, mas é, pô, galera, não tinha mais nenhuma arma, velho. Aí sou o Thunder. Beleza. Ah, eu tô com o piloto Otto também, galera. Por isso que tá disparando bem rápido aqui. Eu não tenho a pilota do Kuri ainda. Nossa, um bode de pulo. Meu Deus do céu, meu querido. Seus liga que isso é tudo criminoso, hein? Mano, é só os mais criminosos reunidos aqui, velho. Cê é louco. Falei do Zoa, ele já botou um... Um Sirius de Évora, Pulgur. Todas as armas que ele tinha no inventário lá. Ai, que Steen, meu Deus do céu. Ave Maria. Eu falei, foi tudo. Foi tudo que ele tinha, mano. Tudo e mais um pouco ele botou aí. Tá, tem o Newton lá, mas ele tá distraído, já levantou alguém. Vamos tacar a torretinha aqui pra incomodar o Sergi. De novo esse Sergi aqui, galera. Cê é louco. Tá, calma. O Sirius de Kisten tá me olhando. Ih, cadê você, mano? Não, já morreu. Meu robô já. Tava atrás dos... Eu fui tudo atrás dos Harry Kane. Ah, mano, aqui acabou. O cara tá com o Newton aqui na minha frente, ó. Nossa, mano. Mano, eu deletei o luteador que chegou na nossa base. E também peguei... Peguei o Nightingale. Tava dando suporte pro luteador. E peguei um cara e quase levei o segundo de Harry. Mano, isso aí é o balanceamento do Android, tá? Quando eu jogo na minha conta, não tem esses caras bons que nem caiu contra nós, não, tá? Não tem. Tipo, a build do cara tá criminosa. Mas tá bom, velho. Ele tá jogando bem. Esse aqui jogou bem. Esse aqui foi o que jogou mais até agora. É muito bom, hein, tio, velho. Os robôs dele são bem montadinhos, né? Ele é boas de explosão, escorpiãozinho de som. Bem montadinhos até o Titã, né, galera? Mas ele tá jogando bem, pelo menos. Pô, na moral, mano. Se for pra usar isso daqui, usa duas Retaliator, pelo amor de Deus, velho. Pô, mano. Não dá não pra usar a Kitten. Kitten, mano. Se a Kitten não tá na build da Kitten, tá errada, velho. Não dá, não dá. Olha lá. O Mestre 2. O cara joga bem, rapaziada. Os robôs. Os Orochi de Prisma. Eu tava te elogiando até agora, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu vou cedo demais, cara. Não dá pra elogiar os caras assim. Não, mas o resto do Hangar D tá maneiro, galera. O Scorpion tá bom, o Reboost tá bom, o Angler tá forte, o Shell tá de Volt. Tá bom? Também assim, não precisa elogiar todo mundo não, né, galera? Só o gol, só. É, cadê você? Cai. Deixa só equipar aqui. Deixa equipar do negócio aqui. Só pra pegar os Hurricane, só. Beleza. Pronto, pronto. Pode chamar, pode chamar. Agora sim, botei o Mugzinho já pra cair na cara dos malucos já. Oh, boa, boa. E Mugzinho é bom, velho. A gente tem que fazer uma dupla de Mug também ainda. Ah, que aí vai ficar show já. Vou nem dar sorte ao azar, não. Ah, já vou começar com ele pra pegar. E depois eu boto o Mar. Beleza, vou junto com você aí, né, seus voos. Aí, aí fica vendo. Só porque nessa daqui eu comecei pra pegar uns cards de Hurricane, não vai ter nenhum. Impossível. Ó, cadê? Ah, abri e tira, velho. Ô, ninguém... Ah, não, tem Hurricane, tem Hurricane. Aí, 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 beleza. A Saraivada já. A Saraivada, a senhora Saraivada aqui. Beleza, já caímos pro meio do mapa já. Tô chegando, hein. Ó, que que é isso, hein. Ó. Você acha que eu já tomando tiro, hein? Tu já entra pra cá, velho. Tranquilo. Nossa, de raio. Nossa, meu Deus do céu. Eu levo aí, eu levo, eu levo. Não levo nada. Caraca. Ah, mano, Skyrim de raio, velho. Mano, olha que tryhard esse maluco, mano. Mano, que miserável. Miserável é um miserável, mano. Vou caçar ele até a morte, velho. Não, tá suave. Eu já botei aqui o Harp de explosão já pra ir atrás dele. Se ele sair daquele meio ali, vai ser F. Mano, que safado aquele maluco, velho. Eu não consigo cair aqui em cima. Não, vai faltar um pouquinho. Ah, eu tô de olho lá no Skars, mas ele tá bem protegido. Meu Deus do Scorpion caiu aqui. Calma. Fica de olho no mano lá, se ele sair do maluco e bola. Não sair, também chumba. Caraca, mano. Tem alguém muito tryhard contra mim, mano. Tá caindo na Vitor, né? Mano, jogaram uma nave. O cara pulou de Scorpion em mim. Meu Deus do céu, velho. Joguei muito, muito tryhard atrás de mim. Cara, eu tô aqui até... Ah, não, tá escrito na academia, né? Essa coisa. É, então. Pode ser também. Tryhard dola. Ah, não. Quem tá com a na Vitor foi o Skyros. Achei que era outra pessoa. Ah, mas dá pra levar ele pra Vale. É que ele vai tentar levar alguém ainda, mano. Ai. Esse é o maluco e bola. Mano, se ele botar o Mawler agora, acabou, tá? A gente tá levando, levando. Sem titã ainda, ufa. Ok, botou um robô normal. Vamos saber qual robô que foi, né? Às vezes não é tudo normal assim, não. É, botou outro desse. Ah, não, não. Outros caros de choque, não. Pelo amor de Deus. É tipo um robô bom só e o resto é meio torto. É, mas esses caros de choque aí, eu nunca vi vendendo. Não, ele deve ter montado com cartões. Ah, sim. Mano, ele tem dois move speed no robô dele. O que será que é, velho? Moro tomando um sarrafo e olhando lá os status do inimigo. É, só olhando lá os status lá, cara. Os caras estão atrás de mim aqui. Não quer olhar a pintura, não? Pra ver qual que é também. Caramba, tô de olho no Isaías aqui. Taca, mano. Mano, ele tem um Shenlong de raio. Ah, não. Que isso, velho. Mano, que cara é esse, velho. Que cara é esse. O Shenlong completo de raio. Que absurdo. E o Skyrim de raio também. É, então. Meu Deus. Como isso é possível, mano? E o time dele tá de Scorpion de Punisher. É, então, mano. Esse cara é meio louco, mano. Não, mas dá pra levar, galera. Dá pra levar. Só preciso ficar olhando ele aqui se teleportar em alguém pra ajudar meu time. Vou pegar o Scorpionzinho. Tá pegando uns caras bons aqui, hein? Tô gostando das partidas. Ah, que loucura. Eu tô com o Spear, mano. Que tinha feito Spear, velho? Eu tô com o Nether, que normalmente tem quatro Magnos. Mas nesse aqui, por agora, tem três Magnos e um Spear. Não, 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 não. Que padrida. Que padrão, velho. Ah, o brother de Shenmue aqui tá bravo, mano. Tá bravo, cara. Tá bravo. Tá, eu levei um. Vou botar meu Titan aqui que tá na hora, galera. Tacar todas as torretas pra sair correndo e é isso. Não foi a play mais inteligente, mas é o que tá tendo, galera. Precisa de farol. Cadê o Chewbacca? Tá lá, né? O Shenmue, beleza. Aqui é um Yonkuri, né? É, tá, beleza. Acabou a habilidade dele. Dá pra pegar um daninho nele agora. Dá pra levar, hein? Dá pra levar o Yonkuri. Nice. Levamos o Yonkuri, que é um problemaço. Tem um Hulk de seguir. Ah, aí complicou, mano. Ah, até aqui a torreta errada é pra curar. Não era pra dar dano aqui. Ah, serviu porque pulou um Scorpion aqui. Tudo calculado, galera. Tudo calculado. É. Ah, o Shenmue vai vir, eu acho, hein? Ah, não. Esquizofrenia botou um Indra. É só agora, mano. Pega o Shenmue. Agora é a hora. Levamos. Boa, boa, boa. Levamos, levamos, levamos. Tá humilde, hein? Graças a Deus. Ah, né? Tô vendo só o Hulk solo. Vamos ter que ir atrás. Esperar um pouquinho aqui. Aí depois eu avanço. O Sirius vai atrás, galera. Vai na frente aí que eu te curo. Ele descobriu o que é. Nossa, é um Raptor que ele tem. Ainda tem um Raptor? Meu Deus. Tem. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio. Quer empurrar ele? É. Eu queria empurrar. Ai, mano, quase. Eu queria empurrar pra jogar ele lá longe no abismo. Nossa, ia ser incrível. Eu teria sido top, mano. Mas foi quase. Quase consegui. Mano, como é que esse cara tem tudo isso, velho? Meu Deus. Sei lá, mas o meu Deus é meio doido. Caraca, velho. Bora, meu parceiro, Vitor. Bota alguma coisa pra ajudar nós aí, mano. Ué, esse aqui não deu não. Tá maluco. Mano, dá uma olhada nesse, mano. Esse cara tá puro, não. Não dá ligação certa, não. Mano, ele tá muito impuro, velho. Ele é campeão, mano. Mano, por que esse cara caiu com nós, velho? Não faça, mas o hangar dele tá certo pra ligar campeão. Mas, pô, eu tô especialista, mano. Mano, não tem nenhum campeão do nosso lado. Por que esse cara caiu, mano? Que partida foi essa, velho? Ah, que vacilo, mano. Balanceou muito errado, velho. Nossa, nada a ver essa partida, mano. Balanceou muito torto. Mas tava muito estranho esse cara tá aqui, mano. É, então. Mano, o cara todo certinho, entendeu? Com as coisas tudo certas. Não tava fazendo sentido. Beleza, começar com o meu marzito aqui. Tem Harry Kane do nosso lado aqui, pelo menos. Ah, e sim. Pathfinder de Harry Kane. Nossa, mano. O cara tem tanta coisa pra usar. Ele bota o Pathfinder de Harry Kane. Tem um Skyros vindo e um... Ixi, eu não vou dar cara pra esse crise não. Vai alguém, galera aí. Vai lá, torreta lá já. Vai lá, pede lá, mano. Caraca, mano. Deixa eu passar. Você não vai pra meu lado. Pode ir, mano. Vai, pode ir que eu tô esperando. Aí, ele virou. Aí, agora ele deu a cara. O cara jogou muito errado, velho. Por que que você fez isso, meu mano Crises? Nossa, pô. Ah, meu mano Crises, você tá troll, velho. Você tava na maior vantagem e fez isso, velho. É, nossa, pô. Fica a torretinha lá embaixo pro Murilo também. Bora, dá aquele suporte. Tô servindo de isca aqui, né? É, realmente ele tá concentrado em você aqui, mano. Oxi. Não entendi nada aqui. Amigão. É pra atirar, não é pra apertar na parede. Não dá dano isso aqui. Não é jogo melee, não. Mano, ninguém tá fazendo jogo de corpo. Cara, eu tô entendendo nada desse maluco aqui, velho. Por que que ele tá fazendo isso? Mano, que diabo é isso, cara? Ô, ô, filho, é pra você jogar, velho. É pra jogar, entendeu? Esse time não muda, ele não faz nada de diferente, mano. Olha, a gente tá um sininho aqui, velho. Que diabo é isso? Não, não, não. O que que tá acontecendo nessa partida, velho? Mano, que partida é essa, velho? Mano, que partida é essa, sério? Não, meu mano, o Skyrus não tá bem, velho. Tem alguma coisa de errado com ele, velho. Mano, o cara tava passando mal. Não é possível, acho que ele teve uma vez sem quanto jogar, mano. Não é possível que ele só apertava pra frente só, cara. Boa, a torretinha ia mais longe. Achei que ela ia passar. Ah, o bode vai empurrar nós. Peraí, peraí. Recua. Boa! Travaram. Mano, aquele Lynx travou ele, mano. Foi ótimo isso. É, fez a boa, hein. Deu nem parálises aí. Top, velho. Pronto, tá bom lá, ele tá bom lá, ele ainda, hein. Quero pegar o Pafenir. Robocop, hein. Pega ele ali, finaliza. Aí, aí. Nice. Porra! Vou pegar meu mano da GOM aqui. Estimitivo que eu passar. Opa, travaram o cara, travaram o cara. Maravilha. Oh, me pegaram. Paita Godlike aqui, galera. Bora o automático de Hurricane do nosso lado. Você não mata ninguém, você é o inútil, hein. Pelo amor de Deus. Mas se nós tá matando todo mundo, ele vai matar quem, velho? Tá, mano. O automático dos outros caras vai ser muito melhor, velho. Se nós aqui é mó boró. É verdade, mano. Não tá fazendo nada aqui. It. Tá, o time inimigo tem que dar uma reagida. Eles tão muito camper, velho. Tinha um bode aí, mas era de Tolumbas. Nossa senhora, tomei uma lapada aqui, foi só pedir reação. Calma. Tem um tir, velho, de radiação. Tá pegado. É, ô, mó forte, mano. Vou dar uma corridinha dele aqui. A gente ganha o farol dele. Ele não vai poder vir e despeitar com nós. Essa bicha aí deve tá MK2, viu? É, às vezes ele comprou aí, né? MK2. É, eu acho que é um tirzinho MK2, bicho. É tanque. Nossa, eu ataquei a nave a lavalon perfeitamente na hora que eu tomei a habilidade de deribus. Que sorte, velho. Que sorte. Nossa, eu tava lascado contra esse tir. Ele ia me chumbar, galera. E aí, amigão? Boa, boa. Levou um. Ah, nem precisava usar a habilidade do Havana, galera. Foi só pra evitar o dano mesmo. Mas eu tenho ali nove acúmulos de gente control ainda. De control não, né? De purificar. Pô, tem o cara da nossa base aí. Aquele maluco lá que tava passando mal. Parece que tem um Dagon. É um Dagon de choque, velho. Dagon não, desculpa. É o Shen Low de choque. Vamos reagir aqui, galera. Porque não tá muito fácil a situação pro nosso time. A gente tá precisando reagir. Ó. Não tomei os efeitos do Erebus. Tá vendo? Só o dano tô tomando. É porque eu sou burro. Eu tô fazendo a festa aqui com o Imug, mano. Cê é doido. Eu vou enrolar um pouquinho mais aqui. Mas eu tô morto. Tomei muito dano de graça. Vou botar o Sirius pra poder pegar aqui a base já. É, o Shen Low de raio na base, mano. Aí, ó. Resolvi. A gente tem o Farol. Opa, meu. Que cê tá precisando de vida cinza? Eu curo aqui sua vida cinza. Tá nóis aí, o Shen no Hacker. Não curou muito, não. É, pra 15%. Mas isso sem upar o Sirius, já? É. Só que eu tinha, tipo, 50 mil, né? Ah. Ó, me curou 750. É pra quem não sabe, galera. O Sirius, ele cura a vida cinza na hora que você lança a torreta. Ah, o cara botou o Indra de curva, mano. Meu Deus. Isso. É aquele maluco da AVC lá. É o maluco que tava de Shen Low de shock, mano. Ele tem um robô estranho só. O resto é troll. O resto é bom. Eu vou pra base dos caras. Não dá pra ficar na nossa base, não. Aí eu vou tacar uma torretinha lá na frente, galera. Pra eu me curar lá na frente quando eu chegar. E ganhar uma velocidade aqui, já. E vou tacar uma torreta ali pra dar na rebus. E também ganhar mais velocidade. Os caras tão me chumbando ali de trás, mano. É, pegar a farola base dos caras aqui. É, eu preciso até deixar os caras vivos, galera. Porque ele morto, ele vai colocar um titã. Botou um Nodense. Botou um Nodense. É, mesmo assim. É bom, o meu Sirius tá nível 3. Esse Nodense aí pode me matar, velho. Só os tiros dele aqui pra distraí-lo. Ah, o Indra de curva deu a volta já. Fui suprimido, mas tem que atirar. Vai acabar minha vida. Nossa, aquele Indra de curva tá muito chato, velho. Tá atrás dele, lá. O cara vê o que você vai fazer. Eu vou lá pro C pra galera pegar o farol da minha base, galera. Eu vou focar nesse farol aqui que é melhor. Ali meu time pega. Ou pelo menos deveria pegar. É, meu time não conseguiu, mano. Nossa, acho que a gente tá lascado. Tem muito titã vivo ainda. Nossa, chegou mais um titã, velho. Não vai dar pra pegar esse farol não, galera. Nossa, mais um Hulk. Muito Hulk, velho. Minha Zormia tá nível mó baixo aqui. Eu quase levei o... Nossa, mano. Maluca. Eu não vou nem falar que foi... Tipo assim, ele foi o responsável pela partida. Mas ele matou muita gente com Shenlou de choque, eu acho. Tá, total. Ele ficou na base lá mó tempo. O titã nem foi o problema. Porque todo mundo botou o titã do outro lado e aí a gente tá lascado. Mas o Shenlou de choque dele levou muito inimigo, mano. Essa parte daqui foi meio louca. Tem de nada, velho. Mano, parecia que o cara tava tipo assim, super troll. Mas no final ele era super god, mano. Então, cara, deixa eu ver esse maluco aqui. Nossa, mas especialista nem lascando, velho. Muito forte. Que isso, porra. Ó, tem o DMK2 aqui. 2 titãs level 150? Que isso. É, esse cara tá por lá, velho. Estranho, viu? Aí tem o que ali? Tem logo o Hurricane ali também, né? É, tinha um Hurricane no lugar dele, você viu? É, então, tem um Hurricanezinho ali também. Pra ajudar a deixar o cara da especialista. É, eu também tô achando, mano. Sacar a toletinha pra correr. Beleza, tem um Cure de Subdura aqui no nosso time, hein? Opa, aí sim. Será que ele joga ou ele só aperta esse botão? Ah, aí tem Hurricane já. Ah, eu torci... É, então eu vou torcer pra não sair em nós e vou sair correndo aqui, velho. É isso, a porta dos desesperados, velho. É aquele 2 sticks lá. Tá. Ixi, foi você dessa vez. É, não vou tacar a torreta no Skyrim, não. Vou tacar lá no Imugo. É, toquei lá atrás, lá. Eu vou vir aqui pro farol pra ele sair do modo bola, velho. Eu tenho que abrir escudo. Vou tentar forçar. Se não der certo também, eu vou pra frente. Não, eu vou chumbando ele aqui. Ele tá morrendo. Ah, é, tá mesmo. Ah, é que tem um modo de Subdura, né? Subdura é top. Finalmente, caiu o apelão do nosso lado também. Vou pegar os outros apelão. Ah, eu tô levando o 2 steaks já. Show, levei. Menos um Hurricane. Cara, é bacana, bacana. Ó, um Blitão ali de Quarker, parece. É, e aqui na esquerda tá passando um Bader. Tá com a torretinha lá atrás dele. Vou tentar fazer essa play. Ah, deu bom, deu bom. Tá aqui lá pro Blitz, a minha já. De que ele avance. Puxa. O bicho tá correto, hein? Tá solto Skyros. Beleza, levamos o Blitz. Ah, não, tem um Mug ali embaixo. Tem, mas tá muito escondido. Da esquerda tá aqui já o atorretinho no 2 steaks, show. Boa, tô no off um ali. Ai. Levaram o Skyros lá atrás, perfeito. Tá dando bom essa partida. Esse meio aqui é nosso, velho. É. Cuidado aí com o cara aí. Tá, tá suave. Tem um bode passando ali no meio, já travaram. Nice. É, que louco. Tirei muito longe. Tá, ali não dá pra gente fazer nada, vamos ficar aqui pra frente mesmo. É, dá pra ganhar um pouquinho mais de espaço aqui. Dá. Galera, tem um maluco lá, só que eu não consigo fazer nada pra ajudar, então vamos pra cima. Carregar a munição. Dois do lá atrás, chequei quieto, ó. Tá com a torreta ali na base dos caras. Tentar fazer alguma coisa com ela. Ah, eu usei meu quebra escudo aqui, mas eu moro do level. É. Esse off um aqui dá pra matar no ar ainda. Levei, show. Péuzinho. Passando o... O crisis. Tá todo mundo aqui, meu Deus. Gauss. Ah, tô vendo, mas eu não consigo enxergar ele com nenhum robô meu. Acho que tá faltando o Contraider no meu hangar. Deu os apegos aqui dele pra ele ficar se perto. É que eu faço a teoria ao contrário. Tipo assim, se eu não tenho ninguém... Se não tem nenhum farol pro time inimigo poder colocar robô, não preciso enxergar ninguém, entendeu? Eu não preciso de o Contraider. Ah. Aí eu saio pegando todos os faróis. Acho que links de arpão é o máximo que eu consigo fazer pra pegar aquele maluco. Vou lá atrás dele. Acho que até tem, mas nem vale a pena. Não vale, é que eu nasci agora. Ah, eu tenho aqui um surf. Tá. Valeu, valeu. Pega o farol lá que eu cuido desse malandre aí. Ah, já tô aqui, já. Oi, amigo. Você não esperava por essa, não é? Boa. Tá vindo um cura aqui pro meio, Diego. Ele mesmo veio pro farol e ele mesmo guivou o farol. Ele mesmo desistiu, ele ficou com medo de mim. Eu não tenho nada pra fazer contra ele, mas eu botei moral, atitude, entendeu? É, tudo depende só de atitude. É, atitude. Eu não tenho nada como enfrentar esse cara. Eu não consigo matar ele nunca, mas tô aqui, firme e forte. Pega você pra minha torreta. Eu tinha o escorpio no meio, levamos. Não, dá pra gastar a torreta. Então, vambora. Vou gastar a torretinha, vambora pra cima. Tem o Sirius lá. Ah, suavinho, né? Essa aqui foi bem jogada. É, tá. É só deixar os caras avançar também. Só começa a escapar aí e vira Varz É, aquele que eles lá estavam bagunçando já Se nós não tivessem visto Ele ia pegar dois faróis Normalmente na parte normal Ninguém ia ter visto, o cara ia ter passado Pegar todos os faróis É, de crise Ó, pegou, ativou o Titan Repair aqui no meio, mano Ah, atacou a nave roulete em mim, mano Que isso, meu titã é nível 3, mano Pera aí, galera Eu acho que nós tá com bastante barra de farol Ah, mano, olha o meu emug voando, Morelo Ah, olha o que você fez, mano Não, não, emug rebaixado, é sério Velozes e furiosos, pô Ah, não, meu emug rebaixado, mano Mano, eu tenho uma raiva disso, mano E não, esse daqui mesmo que você voa, volta Enquanto você vai pular com o robô titã e bate alguém, nossa Nossa, mano, é muito lixo Mas você dá, já vou pular Você lavou de Hulk, de luteador Aí você vai pular, nasce o Hulk na sua frente Demorou 80 segundos pra voltar o pulo Você fica lá, moscando, mano Nossa, muito paio, velho Ai, caralho, o barzinho aqui Opa, já tem um dagô de curva do nosso lado Nossa, tem um dagô de Duny do nosso lado O equilíbrio, né O equilíbrio perfeito aqui Será que dá pra empurrar esse palco no abismo aqui, de Duny? Deixa eu ver Ou pelo menos empurrar ele na parede aqui, né Ah, não, ah, não, velho Aqui, ó, dá pra empurrar Acho que dá pra empurrar ele na... Dá pra empurrar ele no abismo, dá pra empurrar Não Olha, isso aqui você já... já cancelo o cara Mas você vai cair, eu tô... Aê, fiz uma boa, fiz uma boa, mano Aê Boa, já equilibramos mais a partida, galera Você é louco, mano Ele botou o quê? Ele não botou, não fez no script dele, velho É, né, ele não botou nada, não, né Se você for destruído O que você bota? Nada Já era Se você cair no abismo, o que você faz? Não, mas não tem, né Acho que alguém completou ele, mano Porque a gente tá com... Ah, não, a gente tá com a menos Não, a gente tá com a menos mesmo Assim, galera, óbvio que a gente perdeu um jogador Mas esse cara aí tá de sacanagem, pô É, então, mas pelo menos ele tirou o cara dele farmar, né É, ele não tá jogando, ele tá querendo farmar ali É, pelo menos a gente já prejudicou o cara que tá querendo prejudicar o jogo Então, tá grandão agora Tá suave, só tem que pegar os faróis agora pra recuperar Ai, 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 tem mais um Tem que fazer isso com o cara do outro lado também, velho É, então, os caras do outro lado tem que fazer isso também, né Nossa, eu vi só os mísseis chegando Ah, avalanche, meu Deus do céu Caraca, links de avalanche É, pra você entrar aqui nessa cobertura aqui no centro É, é o esquema mesmo E aí a gente ganha um atalho lá pros caras lá Tranquilo Eu ia fazer o mínimo, eu falei Ah, mano, acho que eu vou empurrar o cara só pra ele ficar parado ali E bater na parede, né Mas eu faço isso Mas eu falei, mano Eu posso jogar o cara lá no abismo Pra ele não farmar de forma alguma Esse é o melhor ainda Exatamente Aí, já foi o Hurricane a medo Você é louco Boa, boa, levou o God Tem um cara de Drone Seeker ali, é um passarinho Ah, sei lá, só jogar uma torre também É Harville Searing, eu já briguei com ele Tem que gastar o Drone Seeker dele Ah, ele voltou, safado Dá pra levar Levei Levar, levar, beleza Beleza Ah, eu apareci muito rápido A gente vai ter Saído da proteção ainda Que isso aqui? A gente vai ter essa base É o Ophio Que isso de Hurricane aqui, mano? Ave Maria Você é louco Essas ligas mais baixas aqui Tá um caos, hein Vai lá, vai lá Leva lá Me leva lá, amigão Uber, Uber Opa, Uber aqui, ó Cinco estrelas Não, cuidado Você vai deixar esse Uber aí, amigão Não, aqui é profissa, pô Cinco estrelas Mais de cinco mil viagens Bora Opa, cheguei, amigo Aí, ó Aí, co Você é louco Uber Black Comfort Plus Premium Cinco estrelas Cinco estrelas Cinco estrelas Vamos pra base agora Vamos pra base Vamos pra base Pegar todos aqueles caras na base Lá, falidão É um curry de Dune Isso daqui, mano Ave Maria Ah, as torretinhas dele Dá dano, velho Nossa, eu vou morrer pra torreta, mano Meu Deus do céu Nossa, só pra torreta, velho Por que esse maluco Nasceu de Minas e gastou refletor, velho? O que é isso? Deve ter errado o botão Por que você tá encarando a parede, meu amigo? Não, nasce aí, mano Nasce aí Nasce aí Olha isso aqui, velho Eu não sei Ô, chefe Ô, chefe Como é que é isso aqui? Deu Deu AVC também Mano, vem cá Vou te mostrar um bagulho Gosta aqui, mano Vem cá, amigão A gente tem que te mostrar um bagulho, mano Tem que trocar uma ideia É, que ele é muito pesado, mano Não, deixa eu ir Ô, voltou, voltou, voltou Não, voltou, voltou Não, voltou, voltou Não, que é isso, velho Desistível Bora, filho Vamos, vamos, vamos Vamos jogar, mano Bora, bora, bora Vai pra onde? Tá, eu tô do lado É pro outro lado É pro outro Vira, vira, vira Não, tem cara na base aqui Não, não vai jogar É destruído, que isso É pro Hidra Levanta a mão, levanta a mão, mano É pro Hidra Que isso, cara Fazendo uma armadilha pra nós Nosso time, mano Ah, levei, levei aí, ó Pelo amor de Deus, velho Tem outro maluco Jerry Kane, velho Ah, não, mano Não basta um Já tem mais um Caraca, os caras do outro time trolando Os caras do nosso time trolando É todo mundo trolando, mano Não tem alguém que joga sério, velho Não é possível Mano, o que que acontece, velho? Não tem um jogando direto, mano Mano, eu tô começando a duvidar Que tão jogando sério Alguém Não tem ninguém jogando sério isso aqui, velho Não é possível Não é possível, mano Tipo, pelas builds Você vê que os caras Tá estranho já, tá ligado? É, então O Hulk de curva, tio Tem o Hulk de curva Você não viu o Indra detonando Do nosso lado Eu vi, mano É aquele maluco Tá mais troll, né, mano Aí ele destruiu e botou esse Indra Em mais troll ainda Foi, mano Tomou muito susto Mano, olha essa partida, velho Tipo, caramba Que diabo que tá acontecendo Mano, o cara veio atrás de mim Aqui em cima Com o Hulk dele Só porque nós ia mostrar um lugar Ali pro Benhir Ele já voltou pro PC É, você é louco, mano Você tem que ele voltando No FaceTime Mano, ele voltou No FaceTime Ele voltou Não, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Mano, nós ia jogar maluco Lá embaixo já Nossa, mano O cara tem quatro robôs só também Caraca, mano É, mano O pessoal que joga, tipo Na Steam Tem uns hangars muito criminosos Porque é difícil de ganhar as coisas Eu acho, mano Ai, cara De fato, velho De fato, velho Mas dá pra ser menos criminoso, né Pô, esse cara aqui Nossa, o que eu tô mostrando Tá maneiro Tá perfeito, galera Tá top, mano Saideira, saideira No mapa da Roma, galera Vambora Tá, ó Bom que dá pra ver O hangar dos caras já Ah, já tô vendo aqui Ah, nem vi, mano Dei mole Opa, alguém já destruiu já Cê é louco Ó, eu não quero ver o hangar dos caras não Posso mostrar o nosso aqui Tem um algang de molote Queria ver o hangar dos caras Ver o nosso primeiro Mano, parece a partida normal Sem os hurricane Ah, só você fala que já começam os hurricane Na minha boca Não, tem um cara Só que ele tá jogando mesmo Ele não é aqueles asiáticos, né Davi Não, aí beleza Tranquilo, pode jogar de hurricane É o maior de hurricane Uma coisa é ser ruim Outra coisa é não jogar Tudo bem Ser ruim faz parte Mas o cara tá jogando Ele montou essa build Achando que era top Tava com as arminhas Ah, ganhei essas arminhas É louco Acabei de comprar na oferta Lá, hurricane É É, porque tem É um bar de hurricane Tem Tem E chegou uma partida hoje De uma hurricane Naquele carrinho lá Uma só Uma só não, né Você vai comprando aos pouquinhos Mas Começa com uma Ali é um Fenrir, galera Fenrir é tanquezinho Mas dá pra levar ele Ai, ai, ai Tô me levando também É, ele me leva também, galera Esqueci desse detalhe Eita, mano O cara me levou mesmo, velho Nossa, a bilha dele tá top Tá um ravaninha Tá de que aí? Tá de Mars ainda? Mars Tá Liga a Barth aqui Essa torre do Barth arregaça Pô, arregaça, mano Cê é louco Barth tá aí Mk2, meu, ainda É absurdo de forte E os cara não tem Mk2 E os cara não tem muita velocidade Pra reagir também Beleza Eu levei aqui o meio Vou pegar o Coliseu pra nós Depois do Coliseu Eu vou pra direita Com você aí Beleza Larga umas torrentes aqui Nos manos É um Imug, né Pelo teleporte ali É É um Imug Beleza Vou pegar o farol dele aqui Tá de boa Eu morri Que o bicho tá forte Mano Acho que ele tá com pouca arma Talvez Agora que faz isso Às vezes tá com uma arma Só tipo Lynx Uma arma de duas E aí Destrói o robô Quase fiquei hit Vamos isolar um pouco os combates Galera Vamos procurar uns X1 aqui Beleza Tô no meio Uma briga muito grande Aqui, velho Nossa Senhora Ah, o cara tá usando Lynx de núcleo Igual eu fiz ontem na live Daora essa build É bacana, mano Fica muito bom Tá, eu não vou conseguir pegar O farol desse maluco Então eu vou lá pro Coliseu Mano Coliseu tem o Lynx lá dentro Mano, tudo bem Pelo menos é um só Agora ele tá complicado Tô dando os tiros dele aqui Tô olhando pra ele Vou levar Maravilha Eu saí daquela região ali, galera Que eu não conseguia fazer nada O cara tava segurando o farol Tinha o Lynx pra defender Vim aqui pro meio Que tava um só Resolvi Tô, é importante Às vezes você Quer ficar meio dando burro Em ponta de faca Quer tirar o cara dali Pra você ver que, mano Às vezes É bem mais promissor Você ir pra outro lugar Que você vai ganhar mais farol Vai levar alguém lá É, é bem melhor Você fazer alguma coisa decente Porque senão Eu vou ficar paradão Olhando o Skyros Igual aqui agora Tem um Skyros com pouca vida Eu vou com o meu Lynx Tentar executar ele, galera Ah, já levaram Nice, maravilha Vamos pegar o Delta O Coliseu é Lynx Era bom você ficar vivo É Tá, o marido tem o Quantum Raider Eu vou deixar aquele meio Pra fazer Uma investida Junto com ele Enquanto isso Eu pego o Farol Já gastou invisibilidade Safada Eu vou lá pro meio Tô chegando Pra ajudar Tô contigo Tô distraindo ele também Aqui pra Boa, levamos Nice Beleza, beleza Deu certo Eu achei que eu tava colado ali Tem um Titã vindo um Indra Esse Pilot Alguma coisa aí É o Indra Tá, beleza Eu vou pro outro lado Não vou pra esse Indra não Só que eu acho que tem um Alming Do outro lado É, aqui acabou um pouco Nossas alternativas A gente vai ter que avançar mesmo Que galera É o que tá tendo Tentar pegar alguns robôs Com os nossos robôs restantes Depois a gente põe o nosso Titã Vida de Vagir Marra Vagir Mas tá muito forte não Eu tô cuidando dele aqui De Seraf Seraf ainda é muito bom Viu galera Às vezes você subestima esse robô Mas ele dá um dano muito legal Aí contra o Titã Tá tirando de 500 metros Boa Será que é doce É uma pesada É top Pô, Seraf Dá um Um caldo boa ainda Mas se você não tem no seu lugar Ou se você tem aí no bô Vale a pena Porque cara E ele de quem aqui Nossa, o robô mais forte Tá nesse lugar bom aqui É top Vira galera Acho que Ah, foi nerfado Tomou re rápido no ar Mano, se equipar ele bem Fica top Mano Se você jogar direitinho Com ele É, no começo do jogo Não tem como você equipar bem O robô ainda Mas dá pra você jogar direitinho Com ele É, vai aprendendo a jogar Hora de se esconder Hora de atirar Isso Vou dar um face x Deixou meio troll as partidas Mas acabou legal Não, essa aqui Foi alto nível A gente jogou muito bem Aqui Foi top Porra Essa daqui Compensou a dos hurricane Louco lá Das build troll Nossa mano Meu Deus do céu Tava muito estranha a partida É doido Deixa eu deixar aqui no meu hangar Pra galera ficar com o Mars Aqui na tela Rapaziada Então esse foi o vídeo Então esse foi o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado Da dupla dinâmica de hoje Se você gostou Não esquece de deixar o like E não só deixar o like Você vai encher o nosso rabão De hype também Aproveita aí Depois que você deixar o like Clica pra hypar o vídeo Que ajuda bastante o nosso canal Beleza? Vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado É isso Valeu Tchau Um beijão